Naves, vamos falar de naves, minuto 20 e 28. Sua nave é sua casa, seu território e você vai ficar chocado com a quantidade de coisas a se fazer. A possibilidade de mudanças e criatividade e liberdade na personalização da sua casa. Palavra dos desenvolvedores. Vamos destrinchar os gráficos aqui dessa nave, rapidão? Então vamos lá. Lado esquerdo, seis colunas, dentre elas um motor, escudos e capacidade de dobra gravitacional. Descendo temos capacidade de combustível 210, casco com 100% de sua integridade, 1.083 de 1.083, capacidade de carga 1.180, mais abaixo, reator tipo B com 31 de valor. Ao lado, tripulação 6, salto, 27 anos-luz. Este salto se refere ao salto da nave para outros sistemas, eu tenho quase certeza. Escudo 975, equilíbrio 50, par e las. Eu não consegui identificar essas siglas. Se alguém souber o que é, por favor, deixa no chat ou nos comentários do vídeo, até melhor. E lá no final tem o valor da nave, 391.350 créditos e a massa total da nave de 864. Quando você olha o canto inferior direito, você nota que existem alguns comandos. Você pode inspecionar, vender, comprar ou até sair do menu. Lá no canto superior direito, tem os créditos do vendedor, 72.000 e os seus créditos, 198.000. No centro da tela, lá em cima, o nome da nave, Celestial 2. E a indicação abaixo do nome, que o jogador, no caso, possui 6 naves. Essa é uma delas. A cena vai trocando de nave para nave e cada uma tem um visual e valores específicos bem diferentes das anteriores. Umas são mais agressivas, outras melhores para cargas, outras para exploração do mapa, outras se defendendo, para defesa, né? Provavelmente naves para transporte com muita ênfase em escudo. Minuto 20 e 32. É onde a graça começa. Você pode ver a construção, personalização das naves com tudo o que lhe convier de melhor. Personalizar a nave foi uma tacada de mestre da Bethesda. Porque é uma das coisas mais gostosas de se fazer num jogo. Você cria a sua identidade de personagem e de coisas que você quer. Eu sempre fui viciado em The Sims. Por causa disso. Sim City também. Eu queria criar algo único. Meu. E aqui a liberdade é assombrosa. Imagine quando tivermos mods nisso aqui. Se o jogo for bom, prevejo quebra de recorde do Skyrim. De mods, no caso. Minuto 20 e 34. Eu adoro essas animações que dão contexto lógico ao modelo 3D. Você vê aqui o vapor, ou ar pressurizado, ou fumaça do combustível saindo pelos trens de pouso. Isso é o tipo de cuidado que faz um jogo ser diferenciado. Como os músculos dos cavalos em Red Dead Redemption 2 e o cocô que eles fazem enquanto eles andam. Ou estão parados. Em seguida, vemos a nave por dentro. A tripulação trabalhando nas suas estações. E aqui eu preciso fazer um comentário. Espero de coração que isso não seja apenas wallpaper. Sabe como? Não gostaria de ver isso apenas como animação específica de NPCs em locais pré-programados da nave. Mas eu gostaria sim de fato vê-los fazendo algo dentro das suas habilidades. Pela nave. Na nave e sob orientação e comando do jogador. Exemplo básico. Suponhamos que o cabói ali é um mestre em defesa. Eu quero vê-lo pesquisando sobre escudos. Reparando escudos. Trazendo relatórios sobre os escudos que tenham sugestões de melhorias. Usando a inteligência artificial para saber quando levantar os escudos. Quando baixá-los. Como usá-los da melhor maneira possível durante um combate. Gostaria de ver esse personagem trabalhando de fato. Resumindo o soneto. Mais do que isso. Se eu fizer upgrades de escudos na nave. Eu quero ver esse upgrade na estação de trabalho dele. Minuto 2042. Vamos dar uma olhada nos portos espaciais. Que é onde essa brincadeira toda começa. Segundo a informação do desenvolvedor. Cada espaço porto e todos eles possuem ao menos um técnico de espaçonaves. É com esse técnico que vocês vão lidar. Quando quiserem, por exemplo, vender peças. Comprar peças. Modificar a nave. Etc. Minuto 2052. Essa é uma nave Speedo. Uma nave com foco em velocidade. E bem simples. Ela é perfeita para caçadores de recompensas. Que vão atrás de NPCs que tenham um prêmio por suas cabeças. Em seguida o upgrade mostra algumas modificações instaladas. Que aumentam consideravelmente a capacidade de carga da nave. Perfeito para missões de entrega de carga e contrabando. Agora eu pergunto como fã de Star Wars. Quem não quer brincar de Han Solo. E ser um contrabandista. Minuto 21 e 5. A nave inicial Frontier. Dá para ver todos os seus dados ao lado. E o desenvolvedor vai modificá-la um pouco. Para a gente ver o que dá para ser feito. No minuto 21 e 10. Mais uma vez eu fiquei chocado com o nível de personalização. Onde você pode destacar cada módulo individualmente. E alterá-los da maneira que você quiser. Que a sua nave seja exatamente como você quiser que ela seja. Visualmente falando. E no comportamento dela durante os voos. Nós estamos falando de módulos de engrenagens e motores. Escudos. Armas. Pontes de comando. Dormitórios. Vamos rapidamente analisar aqui de cima para baixo. Da esquerda para a direita. Beleza? De cima para baixo. Da esquerda para a direita. Capuz da nave. Gerador de escudo. Doca de encaixe. Tanques de combustível. Drive de gravidade. Armas. Rab. Rab H-A-B. Que é de habitação. Motores. Não se pronuncia. Engine. Beleza galera? Tem muita gente que fala. Engine. Engine. O nome é engine. Que é motor. Igual motor gráfico. Engine. Cabine. Armazenamento de carga. Reator. Baía de embarque e desembarque. E trens de pouso. Existem duas maneiras para que o jogador possa fazer mudanças na nave. A mais simples é ir aos setores individuais da nave. E fazer o upgrade geral de todos eles. Por exemplo. Você acessa o setor armas. E você faz o upgrade do setor como um todo. Todas as suas armas da nave serão objeto de upgrade. A outra maneira é você mergulhar a fundo, destacar cada módulo individualmente e perder um bom tempo deixando tudo ao seu gosto individualmente. Pedaço por pedaço. E você pode fazer de tudo, literalmente, desde os sistemas da nave até o visual dela. Incluindo cores e a disposição dos módulos. Sim, você pode encaixar os módulos à sua maneira. E isso, crianças, é simplesmente fantástico. Imaginem colocar o motor do seu carro na parte lateral do veículo porque você quis. Talvez no teto. Colocar os pedais e o volante na parte de trás do carro. Porque sim. É meio bizarro imaginar algo assim a princípio. Mas numa nave, a liberdade é absurda. E aqui, você vai poder fazer isso. Lembram que a Millennium Falcon do Han Solo tinha dois canhões separados? Um ficava em cima da nave e o outro ficava embaixo. O Han Solo geralmente ficava com um canhão e o Luke ficava no outro. Às vezes o Chewbacca. A Millennium Falcon é uma das naves que será minha inspiração. A Enterprise é outra nave que eu acho linda. A nave do Alien, o oitavo passageiro, ela foi feita para parecer um caixote. Para parecer uma fábrica. Vocês sabiam disso? Ridley Scott, na década de 80, quando ele fez o filme, ele falou que na cabeça dele ele queria imaginar uma coisa disforme. Uma fábrica mesmo voando no espaço. Ele não queria uma nave que parecesse uma nave. Ele queria uma nave que parecesse uma fábrica, um caixote. Por quê? Porque a nave era uma nave de carga. Não era uma nave de combate. Não era uma nave de exploração. Foi proposital na visão do Ridley Scott que ela parecesse uma fábrica mais do que uma nave. Existem muitas naves fantásticas na ficção científica. No cinema, nos quadrinhos, nos animes. E você pode tentar criar a sua nave inspirada nestas. Ou recriar naves ipsis literis. Do jeito que elas são. Na história que você gosta e você está fazendo igual. Ao invés de apenas se inspirar nelas, você fazia igual. Ou então você cria a sua própria nave do zero. Usando a sua imaginação do jeito que você quer. Uma nave que ninguém mais tem. Completamente única. E eu já vou adiantar para vocês. Como eu vou fazer as minhas. Inspiradas em naves que marcaram a minha infância. Mesmo a minha fase adulta no cinema. Mais naves que eu mesmo vou criar do zero. Eu vou criar baseadas em conceitos geométricos e físicos. Dependendo do que eu pretenda fazer com aquela nave em si. Minuto 21, 25. Adicionar um novo módulo de habitat. Aumenta a capacidade de personagens que você pode adicionar a sua tripulação. Quem já jogou esses games de construção de base. Que você tem que fazer exércitos para atracar outros exércitos. Sabe que você tem que criar fazendas e casas. Para que você aumente a capacidade de trabalhadores e de soldados no seu exército. Certo? Mesma coisa aqui. Você tem que colocar modos de habitat, de habitação. Para que você possa aumentar a capacidade de tripulação na sua nave. Porém, acho que há um limite de tripulação por nave. Mas isso é achismo meu. Puro achismo. Logo em seguida, o desenvolvedor explica que adicionar capuzes mudam a silhueta da sua nave. É uma questão estética para que a sua nave pareça mais arredondada ou mais quadrada. O look, o visual que você desejar. Lembrando que esses capuzes aumentam a massa da nave. E eu não sei o quanto isso vai interferir na gameplay. Não sei se isso aumentaria o custo final da sua nave consideravelmente. Dependendo da quantidade de motores extras para fazê-la decolar e dar saltos. Enfim, é uma mecânica cara. Caríssima. Segundo o Thor Howard. Ele inclusive já falou isso algumas vezes. Uma mecânica que vamos conhecer do meio do jogo para frente. Do meio da campanha para frente. Então, ninguém vai no início do jogo construir nave não. Isso é uma coisa que você vai ter que estar jogando. Está evoluindo na campanha. Ter grana para fazer. Porque é uma coisa cara. E eu acho que está certíssimo. Está certíssimo em fazer isso. Olhem os gráficos embaixo enquanto eles mudam os módulos de posição e acrescentam novos módulos. Os valores passam a ficar vermelhos. Isso significa que talvez as minhas suspeitas estejam certas. Mudar as naves tem um custo final grande. Em termos de compensar peso, compensar massa. E você precisar de mais ou menos motores para fazê-la decolar, para fazê-la viajar na velocidade X, etc. Quando você adiciona novos módulos de drive de gravidade, você permite que a sua nave possa dar saltos maiores e viajar mais longe. Como é possível ver na imagem. Depois vemos a parte da pintura que, com toda a certeza, vou perder algum tempo. Inclusive separando minhas naves por cores. Naves de batalha vão ter uma certa cor. Naves de contrabando vão ter outra cor. Possivelmente a cor menos chamativa, já que eu vou querer passar desapercebido com o contrabando. Provavelmente imitar até mesmo as cores da Millennium Falcon, que eram neutras. Era cor de aço e ferro escovado. A nave de exploração vai ter uma cor, ou uma combinação de cores que tenha mais a ver com o sentimento de exploração. Eu tenho certeza que serão horas e horas perdidas nisso aí facilmente. Quando você adiciona módulos, eles não vão afetar somente o status da sua nave, mas as coisas que podem ser feitas dentro dela. E isso são palavras dos desenvolvedores. Exemplos, adicionar um módulo para craftar itens, ou módulos para guardar armas e deixá-las expostas como vitrines. Lembram dos expositores em Fallout 4? Você podia guardar as suas armas, você podia guardar os exoesqueletos que você usava para combate, para exploração. Em Cyberpunk, tem um local para expor as armas lendárias, se eu não me engano, no esconderijo. E no The Witcher 3, na expansão Sangue e Vinho, você podia guardar até 5 armaduras favoritas na sua casa. Se eu não estiver enganado, eram 5. Elas ficam expostas na casa e é muito maneiro. Minuto 22. Estamos vendo a cabine do piloto, do comandante da nave. Eu fico pensando quantas coisas podem ser melhoradas ali dentro. Seria legal se você pudesse melhorar a nave também. Por dentro, Dio. Não sei honestamente se vai ser possível. Isso para mim, fica um pouco ambíguo quando eu ouço os desenvolvedores. Pode ser que sim, você vai personalizar cada pedacinho da nave, incluindo internamente. Ou, à medida que os módulos são adicionados, o interior muda junto, mas automaticamente, sem você ter que colocar o seu dedo lá e modificar as coisas. Então, eu não sei qual das duas realidades é a mais próxima do que a gente vai ver. A sensação que eu tenho é que tanto os dormitórios, como as salas de controle e depósitos de carga, por exemplo, mudam automaticamente na parte interna, conforme você muda a parte externa. Se for possível, repito, nós mudarmos como quisermos a área interna, eu acho que seria mais do que o ideal. Em especial porque é uma mecânica que eu amo em jogos, apesar de nunca ter ideias fodas de decoração como outras pessoas têm. Basicamente, vocês viram os espaços enormes que as áreas se tornam à medida que você aumenta os módulos. Provavelmente, a sala de controle da nave inicial deva ser um cubículo. Essa última que a gente viu era um salão de controle. Era muito grande. Minuto 22 e 20. Vocês notaram todas as fases da mudança da nave Frontier? Eles mostraram ali todas as etapas de mudança que realizaram na nave inicial, incluindo a pintura. Eles mostraram uma transformação focada em praticidade. Eles deixaram a Frontier final, em comparação com a inicial, muito mais prática em termos específicos para aquilo que eles queriam da nave. Viram como é possível transformar completamente uma nave A em algo totalmente diferente, uma nave B? Quem não tem paciência para isso, já está explicado que existem maneiras mais práticas e objetivas de fazer as coisas em poucos minutos. Então, tem para todos os gostos. Quem gosta de mergulhar em personalização e quem gosta simplesmente de correr com o jogo. Dá para todo mundo jogar. A galera que gosta de correr, ruxar a parada, vai ter pouca dor de cabeça nesse sentido aí. Finalizando essa parte, os desenvolvedores encerram a introdução dizendo que dá para fazer praticamente tudo na personalização. Praticamente tudo. 22 e 30 A desenvolvedora diz que o jeito dela personalizar as suas naves é fazendo com que elas se pareçam com animais. Ela fez uma espécie de gambá, acrescentou uma cauda à nave. Imagina uma nave gambá. Depois ela explica que eles tentaram fazer aranhas, fazer mechs, sabe esses robôs gigantes, mechs, tipo Changemon, Jaspion. Basicamente o que a sua imaginação quiser é possível fazer. Repito, quase tudo na verdade. Não tudo, quase tudo. Eu confesso que o mech ficou muito galhofa. Eu não curti não, pelo menos para o meu gosto. 23-02 Aqui eles falam sobre a questão da casa. O jogador não será o único a chamar a nave de minha casa. É legal ver a doca abrindo e você entrando na nave. O interior sendo revelado e sua tripulação lhe dando as boas-vindas. São momentos assim que fazem os jogos serem especiais. Essas pequenas coisinhas que aumentam a imersão. As luzes no teto, a cara de interior de avião, o chão com os compartimentos à mostra, os tapetes específicos de aeronaves e espaçonaves. A maneira como cada NPC, dentro daquilo que eles colaboram com a sua nave, falam. Por exemplo, o responsável pelos escudos diria algo como Bem-vindo, capitão. Escudos prontos para a decolagem. O especialista em armas diria Capitão, pronto para partir, armas carregadas. É legal isso. Eu queria chamar a atenção para o close-up no cowboy. Olhem para a mesa do cowboy. Tem literalmente um teclado de PC na mesa. E alguns botões bem década de 80, 90. Esse é o toque bem cara da Bethesda. Querendo misturar futuro com passado. Digital com analógico. A CD Projekt Red fez isso muito bem também em Cyberpunk. Mas ela usou mais o som. Os sons de Cyberpunk. Minuto 23 e 23. Membros da Constelação podem se juntar à sua tripulação. E te acompanhar em sua jornada. Pelo que eu deduzo, é possível que outras guildas também tenham personagens que possam se juntar à nave. Porém, em quantidades menores. Eu acho que a Constelação é a guilda que mais vai oferecer NPCs ao jogador. Incluindo os quatro romances. Depois nós vamos falar sobre romances. Vocês vão ver em seguida que cada companion vai trazer habilidades específicas que podem ajudar a sua nave. Ou os seus postos avançados que você vier a construir. Você como jogador vai decidir onde cada NPC vai ficar. Vocês lembram do que quando eu falo isso? Fallout 4, né? Exatamente. Ah, detalhe. O companion vai trazer algumas quests especiais após se tornarem companions, obviamente. Então quando você trouxer um companion para a nave, ele vai trazer com ele algumas quests. Minuto 23 e 45. Quem quiser contratar membros de tripulação extra, fará isso nos espaços portos. Outra maneira de aumentar a sua tripulação, ou adicionar companions, é encontrá-los pelo espaço, em lugares inusitados e chamá-los para fazer parte do seu grupo. Isso já me lembrou sabe o que? Assassin's Creed Odyssey, além obviamente de Fallout 4. 23 e 55. Você encontra um NPC que diz estar cansado de ficar preso ali naquela rocha e quer sair de lá, com você. Provavelmente alguém que ficou para tomar conta de um posto avançado e não aguenta mais a solidão, ou o local, e quer mudar de Ares. Se ele tem habilidades úteis, por que não dá uma chance? Vamos dar uma olhada com calma, antes de seguir, para um detalhe da lua onde esse jogador encontrou mais um companion. Vocês viram que no lado direito da tela, antes do NPC aparecer, quando tem a imagem do planeta que lembra Saturno, uma espécie de geyser, eu não sei como é que pronuncia o geyser, só que escapando um gás meio alaranjado, repararam isso? Eu gostaria muito que isso significasse mais que apenas estética geológica do planeta. Mas que pudéssemos explorar no sentido de minerar gás, extração de gás, melhor dizendo. Sabe onde que tem extração de gás? No StarCraft. Lembram do StarCraft? Eu gostaria muito que isso fosse um recurso do jogo. Extração de gases, eu digo. Cena seguinte, a nave descendo num posto avançado na lua em questão e você vê o NPC controlando o local. Seria muito bom se houvesse um sistema onde os NPCs necessitassem de pré-requisitos mínimos para viver no local. Eu vou dar um exemplo. O NPC vai cada vez se sentir mais feliz e isso vai afetar a sua performance, a menos que você coloque algumas coisas para que ele funcione bem, por assim dizer. Um quarto relativamente confortável, plantas, uma sala de ginástica ou entretenimento, uma sala de jogos ou um bar para as horas de folga. Enfim, eu adoraria que essa mecânica fosse implementada no jogo, embora duvide muito que esteja no produto final. Isso daria um toque de maior importância ao assentamento, ao posto avançado, porque você saberia que está gerenciando o local e não apenas construindo e enfiando um NPC lá. Seria uma sensação mais humana de preencher necessidades básicas de alguém que está trabalhando. Como dar condições humanas mínimas de trabalho em oposição a deixar, de fato, o seu empregado feliz a fim de aumentar a produtividade. Faz sentido isso para vocês? Uma outra coisa que eu gostaria de ver, e acho que eu não vou ver, esse quadro branco sendo, de fato, preenchido com anotações e cálculos do NPC comandando o local. Mas eu acho que é puramente decorativo. Eu gostaria de vê-lo interagindo com todos os props. Sabe como? Você coloca uma cadeira e o seu NPC, de fato, interage com ela. Ele, de fato, usa pincéis, escreve no quadro, depois ele apaga, ele acende as luzes, apaga quando vai dormir, coisas assim. Seria muito legal. Não sei quão complexo isso seria em termos de programação, mas o que eu estou querendo dizer, em resumo, é uma mentalidade The Sims no jogo. Os NPCs do The Sims, eles interagem com tudo. Tudo que você coloca à disposição. Aparelho de ginástica, eles interagem. Geladeira, eles interagem. TV, também. Sofá, eles sentam, eles dormem. Seria muito maneiro ver isso aqui. E, de novo, eu acho que não vai ter isso nesse nível. Mas é uma pena. Seria legal se tivesse. 24 minutos. Olha que interessante. As habilidades individuais dos seus membros. Tem, engenheiro de nave, engenheiro de posto avançado, piloto, alguém bom em pilotagem. Será que dá para designar um NPC para pilotar enquanto você comanda a nave de outra forma? Seria maneiro isso. Mestre em astrodinâmicas, perito em armas, botânico, geólogo. Várias habilidades que podem se tornar extremamente úteis, dependendo da missão e de onde você esteja pensando em usar o NPC com suas habilidades. Será que os NPCs também vão elevar as suas habilidades como nós fazemos a upgrade das nossas? Será que um geólogo, por exemplo, à medida que vai ajudando a gente nessa questão, vai melhorando a própria habilidade de geologia? Puts, por um lado seria muito maneiro isso. Quando você atribui uma função em um local ao NPC, ele e suas habilidades vão imediatamente interferir, afetar o funcionamento da nave ou posto avançado. Vai se tornar mais eficiente naquele aspecto específico. Tanto a nave quanto o posto avançado que o NPC estiver. Interessantíssimo isso, porque em Fallout 4 não tinha esse buff adicional. 24 minutos e 9 segundos. Assim como os Companions, muitos dos membros da tripulação podem ajudar também quando você sai para explorar em campo. Você pode ver o Vasco sendo útil ali. O Vasco tem habilidade de combate e pode ser útil nesse sentido. Se você quiser levá-lo, obviamente. Lembram do cachorrinho em Fallout 4, o Dogmeat? Que era bom em algumas coisas e em outras nem tanto. Tinha aquela jornalista, tinha o detetive Gu. Em Mad Max, o cachorro era bom encontrando minas terrestres. No jogo, eu digo. Enfim, pequenino detalhe dado pelo desenvolvedor. O Vasco teve os membros alongados e uma inteligência artificial dada a ele, uma personalidade, para que se parecesse um pouco mais com um humanoide, gerando uma conexão maior entre os jogadores e o NPC. Legal isso, né? Ah, só para complementar. O Vasco seguiu protocolos e design de máquinas e robôs usados, de fato, pela NASA. 24 e 38 As manchas no chão, sinais de tinta desgastada, marcas escurecidas devido ao tempo e à exposição do clima, é isso que faz este local passar a mensagem de velho, antigo, um lugar que vem operando há bastante tempo, além de um toque mais realístico. Gosto muito desse tipo de coisa, desses detalhes pequenos que colaboram bastante e muitas vezes passam desapercebidos pela gente. Existem pessoas dedicadas exclusivamente a estes detalhes incríveis. Vocês se lembram naqueles vídeos de Deep Dive do Cyberpunk 2077, que tinha um dos produtores que disse que o trabalho dele era andar por Night City acrescentando lixo às ruas? Ele basicamente ficava acrescentando montantes diferentes e tipos diferentes de lixo por toda Night City. É um puta trabalho detalhista e complexo, bastante demorado que muitas vezes nem é notado. Na cena seguinte vemos a baía da nave aberta para embarque e desembarque e reparem, por favor, os corrimões. Eles possuem tinta amarela descascando, é um sinal claro de muito uso, muito tráfego e também a idade, né? Avançada. 24 e 46. O que eu adoro nessa cena é como o NPC de fato parece estar atento e trabalhando em algo que lhe foi designado. Olha como ela fisicamente se comporta enquanto observa o monitor. E aquilo que eu sempre digo, são detalhezinhos que podem passar desapercebido, mas que ajudam absurdamente no resultado final. Só um adendo, a única coisa que eu achei estranho nos modelos 3D dos NPCs é que no rosto os olhos parecem meio esquisitos. São olhos de manequins, meio mortos, não são olhos com muita vida. A única coisa que eu acho inicialmente que não está legal, mas dá pra passar por cima disso. O rosto parece vivo, os olhos estão meio estranhos. Parece um olhar fixo pra um ponto, e isso meio que deixa o NPC com expressão catatônica, sei lá. Cena seguinte. O jogador sentando na cabine pra iniciar a decolagem. Toda animação é maneiríssima, e eu espero honestamente que seja uma opção poder vê-la ou não. Se você quiser pular a animação, você pula, se você quiser ver a animação, você vê. Seria uma pena essa animação fosse algo assim, acontece uma vez e não acontece mais ao longo de todo o jogo. Seria uma pena. Dêem a opção ao jogador de pular ou não as animações. Por favor, Bethesda, que nunca vai assistir esse vídeo. Outra coisa que eu acho que vocês todos vão discordar, ou a maioria esmagadora vai discordar de mim. Eu adoraria que houvesse uns procedimentos pra você poder fazer a nave decolar, e também pousar. E que estes procedimentos pudessem ser automáticos ou manuais, a caso o jogador quisesse fazer a parada toda. E não apenas nos limitassem a controlar pelo gamepad, pelo controle, sabe como? Tipo, uma sequência de botões que você apertaria dentro da cabine, dando comandos à nave pra que ela execute seja lá o que for. Não sei se tá ficando claro. Deixa eu fazer outra analogia pra ficar mais fácil ainda. Imaginem que em Cyberpunk fosse necessário, opcional, ok? Você dar o comando, girar a chave de ignição, pisar no acelerador e engatar marchas. Isso se você quisesse fazer o carro, o veículo, né? Andar. Não tô dizendo o tempo todo. Claro que num carro e numa moto, ficaria inviável e provavelmente chato devido a rapidez e praticidade dos veículos. Mas numa nave, onde as coisas são absurdamente maiores e mais lentas, eu adoraria. Faria todo sentido como em simuladores de voo. O próprio Flying Simulator da Microsoft tem isso. Enfim, é a minha ideia de diversão. Só reparem como ele puxa o console pra perto dele. Ele ajeita as dobras do console pra ficarem mais confortáveis. Sei lá, eu acho isso tudo muito divertido. Outra coisa antes de eu seguir. Imaginem uma cabine de controle de voos dando a você o sinal verde pra partir. Eles poderiam dizer, aguarde um momento, outra nave está descendo e depois disso, pode ir capitão. Mas isso vindo de uma cabine de controle de voos no próprio local, não na nave, claro. Como é nos aeroportos. Seria mais um detalhe muito legal no jogo. Provavelmente vocês todos achariam isso chato pra cacete. Vinte e cinco minutos e sete. Aqui eu nem vou chamar atenção pro visual. Eu quero que vocês foquem 100% da atenção aos sons. Ao trabalho de design e engenharia de som. O som é muitas vezes ignorado nos filmes, séries, jogos. Mas ele é como o goleiro. Muitas vezes ninguém dá devido valor. Mas quando falha, pode pôr tudo a perder. Um som de merda faz o jogo perder muito valor. Um som espetacular dá um bom pontapé em direção ao gol. Reparem nos efeitos sonoros da nave no espaço. Liberdade poética total. Já que no espaço não há propagação de som, obviamente. Mas seria chato demais. Um jogo cientificamente preciso e mudo. Vocês não acham? Vou repetir umas duas vezes pra vocês repararem no som, ok? E aí E aí Spaceflight should be exciting and dangerous, and you should feel like you're in complete control every step of the way. Boosting power to your engines will make your ship faster. Or you can make a jump. 25-14 Aqui é a hora que o furico cai da bunda, porque é muita informação e informação de muita qualidade. Acho que muita gente não tem noção da complexidade desse jogo de uma maneira divertida. Antes de entrar nos pormenores, por favor, vamos nos deliciar com as texturas e design da cabine do piloto. Sim, as texturas do traje espacial. Ah, minha placa de vídeo. Do analógico futurista do console de comando, das janelas da cabine revelando asteroides flutuando no lado externo, das luzes da estrela central do sistema, cobrindo parcialmente a cabine em contraste com as sombras densas. Eu amo essa dança de luzes e sombras. A direção perfeita de fotografia sabe equilibrar luzes e sombras numa imagem. Iluminar demais é um erro. Agora prestem atenção porque tem coisa boa demais que vai ser explicada aqui. Vamos lá. Como é que funciona o jogo na cabine de comando da nave? Porque eles querem dar muita, mas muita liberdade ao jogador. E isso vem com um preço que é a complexidade. Nós queremos dar ao jogador total liberdade. Porque navegar no espaço deveria ser excitante e perigoso. O jogador tem que estar no controle de tudo, durante todo o processo de navegação. Essa sensação de controle absoluto foi estendida ao combate da nave. Combate em Starfield não se resume a apertar botões e mirar o adversário. Não, não. É uma dança cheia de complexidade entre as suas habilidades de pilotagem com a alocação de recursos da nave entre seus módulos. Prestem bastante atenção nisso. Quando você dá um boost na sua engine, no motor, isso fará a sua nave se tornar mais rápida. Vocês podem ver no gráfico que existiam pontos a serem gastos ali, a serem distribuídos. Estes pontos são tirados de módulos e acrescentados a outros, de maneira dinâmica, não definitiva. Você vai sempre decidir para onde serão direcionados os pontos. Eles não são gastos, eles são alocados. São distribuídos e redistribuídos. É bem diferente. Quando você gasta a maior parte deles, ou melhor, distribui, aloca a maior parte deles no motor, na engine, sobram menos pontos para os escudos, para as armas. Se você decide usar o extra que sobra no drive de gravidade, vai reduzir bastante o tempo para os saltos intergalácticos, por exemplo. No cenário onde você quer fugir muito rápido, escapar de uma batalha perdida, por exemplo, isso é uma boa estratégia. Então, tudo isso que eu falei para vocês é genial. Pessoal, isso é bom demais, porque adiciona um elemento novo estratégico ao jogo. Um nível complexo acima, que torna a experiência mais divertida. Não é algo original e pioneiro. Outros games indies já fazem isso. Mas não importa. Não importa. A decisão de trazer esta mecânica ao Starfield foi mais do que acertada. Porque a cada voo, a cada vez que vocês estiverem navegando, voando com a nave, a cada exploração, a experiência mudará e será única. Vocês têm noção disso? Se você muda esses pontos, esse poder extra para armas e escudos, por exemplo, o recado é claro. A gente vai para a trocação de tiro. Você, ao invés de alocar pontos na Ender, no motor para fugir, você aloga os pontos nos escudos e nas armas. É óbvio que você vai para a batalha. E a mesma coisa o NPC que tiver contra você. Lembrando que os NPCs adversários podem e vão fazer o mesmo na nave deles. 26 minutos cravados. Olhem o lado inferior esquerdo da tela. Olhem os pontos disponíveis para uso e olhem como eles vão diminuir à medida que o jogador toma uma decisão crítica de escapar dali, despendendo todos os pontos para o módulo de salto. Tipo, corre negada! Entende? Quanto mais pontos ele gasta, menor é o tempo de espera. Numa situação crítica, isso é vital. E qualquer decisão pode salvar a sua vida, a sua nave, a sua carga, o seu loot e a vida dos seus compênios. Além de proteger progressos da sua missão e mesmo o resultado final delas. Ainda que seja um encontro aleatório, é importante estar sempre preparado e com algumas estratégias em mente. E isso passa por decisões de como montar a sua nave, como criá-la e que tipo de módulos adicionar. Onde adicioná-los? Tudo! 26 minutos e 9 segundos. Prestem atenção no canto inferior da tela, lado esquerdo. Ele não tem pontos a gastar mais. Ele reseta e fica com bastante pontos para gastar e começa a distribuí-los novamente. Só que agora pensando em outra estratégia. O desenvolvedor deixa uma coisa bem clara aqui. Cuidado! Você não deve navegar a esmo como se estivesse num domingo no parque, porque você não está sozinho lá fora. 26 minutos e 34. Quando eu penso, não tem mais nada, eles me trazem essa informação e eu tenho que controlar a minha hype ainda mais. Uma habilidade chamada Sistemas de Controle de Mira permite ao jogador, depois de destravada, escolher quais módulos da nave adversária ele quer atacar primeiro. Vocês sabiam disso? Vocês entenderam que essa mecânica é uma coisa fantástica implementada num jogo desse porte? Tem um game indie, que eu esqueci o nome agora, que faz isso. Ele é pixelado. Aqui você vai destravar essa habilidade, não necessariamente seus adversários vão tê-la. Ou talvez eles a possuam e você não. Em que uma vez que você destravar essa habilidade, vai te permitir escolher onde caralhas você quer começar a abrir e concentrar fogo na nave inimiga. Se você, por exemplo, não quer que ela fuja, você vai partir com todo o seu poder de fogo para cima dos motores da nave inimiga. Ou da nave adversária, que seja. Deixando a nave aleijada, por assim dizer. Facilitando, por exemplo, a sua decisão de abordar a nave e entrar nela ao invés de destruí-la. Dependendo da situação, do encontro, ou mesmo da missão, isso seria extremamente relevante nas decisões. Nas tomadas de decisão. Este jogo está pagando todo o tempo levado na produção e desenvolvimento dele a cada nova informação divulgada. Vocês estão entendendo aonde é que esses 10 anos foram parar, né? Resta esperar e ver se a mecânica vai funcionar. Se ela de fato estará implementada. Ou se é um negócio que viria com uma expansão e daí vai saber lá o valor das expansões. Deve talvez custar um rim, um fígado. Conhecendo a Bethesda, né? Talvez a gente tenha que deixar um dedo mindinho. 26 e 39. Aí está a habilidade em ação. Você decide ali onde, na nave adversária, quer concentrar sua atenção e poderio de fogo. Sensacional! Desculpem ficar me repetindo. Mas o adjetivo é cabido. Sensacional! Informação importante e era uma dúvida que eu tinha e seria preocupante se fosse uma decisão errada. Mas aqui eles confirmam que, acaso você destrua completamente a nave que você está atacando, é possível fazer o loot diretamente da sua cabine de comando. de maneira super simples. No Man's Sky é mais ou menos assim também. Só que eles exigem que você pegue a sua nave e passe praticamente em cima do loot. A não ser que isso tenha mudado porque tem muitos, mas muitos meses mesmo que eu não jogo no Man's Sky. Aqui, eles mais uma vez explicam que você pode escolher destruir as naves ou abordá-las como bons piratas fariam e fazer outro tipo de loot, explorando a nave inimiga por dentro, roubando coisas que se perderiam na destruição, provavelmente, e em especial, podendo roubar a nave e acrescentá-la à sua frota espacial. Ah, mas sei lá, eu nem gostei da nave que eu acabei de derrotar. Para que eu vou querer adicionar essa nave à minha lista? Pense comigo, você pode vender as partes da nave e ganhar uma graninha? Fora que abordar naves como navios piratas é delicioso, você não acha não? Visualmente e considerando a gameplay, é divertidíssimo e caoticamente belo. Mas, Johnny, eu vou poder acrescentar uma nave à minha lista de naves e depois sucateá-la, vender as partes, desmontá-la para ganhar uma grana? Então, eu não tenho 100% de certeza. Eu acredito que sim, mas eu não posso dar uma... não posso fazer uma afirmação final. Eu acredito que vai ser, não tenho certeza. 27 e 44. Aqui, eles explicam que além do combate, que é legal, existem outras coisas a se fazer no espaço, quando em controle da nave, lugares a serem vistos e visitados. quem sabe você esbarra com uma estação espacial abandonada, seja lá pela razão que for, tomada por alguma praga, criaturas parasitas, destruída por uma raid pirata ou simplesmente deixada para trás por não ter mais propósito aos antigos ocupantes. Eles mostram, inclusive, o que chamam de jardins estelares. Você pode entrar no local, falar com a tripulação, explorar todos os ambientes, acho que pode explorar todos os ambientes. O local é gigante. E repito, não sei se será como Night City, quando você entra num mega prédio, mas só pode ir em dois ou três andares. Nestes jardins estelares, você pode fazer muitas coisas, incluindo compras de naves. Extremamente útil e conveniente, uma vez que seria um pouco mais complicado se você precisasse ir a um planeta específico com vida complexa. Procurar um espaço porto para daí sim comprar uma nave e recrutar membros para sua tripulação. Pronto, problema resolvido, não precisa mais. Aqui nos jardins estelares também dá para fazer tudo isso. E melhor ainda, se pudermos vender e comprar peças, módulos e upgrades. Minuto 27,57. Eu não sou fã de tattoos. Quem me acompanha pelo menos no canal e me conhece pessoalmente sabe que eu não gosto de tatuagem. Não gosto da maioria esmagadora delas. Com uma ou outra exceção. Mas essa do NPC é uma das coisinhas mais ridículas que eu já vi na minha vida. O camarada tatuou na cara um cavanhaque bizarro que parece que ele está comendo um polvo. O cara parece que está mastigando um polvo vai se lascar, meu. 28 minutos. Ah, legal, Johnny. Então tem os espaços portos e jardins estelares. Tá bom. Tá bom não, camarada. Tem mais. E a próxima informação é maravilhosa. Naves massivas gigantescas de combate podem ser abordadas. Você pode adentrar e fazer as mesmas coisas que eu acabei de falar nesse porta-aviões do espaço. Por assim dizer. Só não seja juvenil de atacar essas naves porque você vai ser moído igual café. Nossa, Johnny. Que da hora. Três opções. Calma que tem mais. Outro tipo de naves massivas são as dos rebeldes. Só que com outro visual e outra pegada. Mas que servem com os mesmos propósitos. E eu vou te dizer. Olhem que negócio maneiro. essas naves rebeldes por dentro. São cruzeiros para as elites desfrutarem de momentos de lazer. Só gente rica, bonita, educada, refinada. Minuto 28 e 13. Olhem o conforto e refinamento desse cruzeiro das elites. Muito bom, né? O que eu mais gosto é como o ambiente é convidativo quando você pensa no tipo de ambiente que você vai encontrar com mais frequência devido às questões naturais. o porta-aviões de combate. Estou chamando assim para fazer uma associação rápida. Tá bom? A nave porta-aviões, vamos dizer assim, é mais sério. É revestido de aço e ferro e por dentro reflete o exterior. É funcional. E o objetivo é simples e direto. Não tem espaço para a galera ficar confraternizando ou melhor, até tem. Mas não é o foco. Aqui é diferente. O local é visando prazer, relaxamento, diversão, socialização dos viajantes, dos clientes, luzes diferenciadas, tem a questão da decoração, plantas, árvores de porte médio pequeno, comida, bebida, jogos provavelmente e pessoas de um nível social alto com talvez boa educação e cultura. O que os devs estão informando é que existem muitas opções para fazer a mesma coisa. Você pode ir para um planeta fazer reparos e upgrades, você pode ir para uma dessas estações espaciais e você pode ir até uma dessas naves massivas e fazer a mesma coisa. Então, não vai ser um grinding, não vai ser uma coisa assim chata. Eles vão dar várias opções para que o seu jogo fique fluindo. Você pode ter encontros amistosos, trocar cargas e bens, trocar informações úteis e dicas importantes ou, se você desejar, agir como pirata e atacá-los. Mais uma vez, ninguém me perguntou, mas eu acho que vou adotar a mesma postura que adotei em Red Dead Redemption 2. Eu evitei ao máximo cometer crimes e no final do jogo a minha barra heróica estava no máximo, praticamente. A tentação é quando você encontra uma nave amistosa com um NPC gente boa, mas ele tem algo que você deseja muito. E aí, o que você faz? Neste caso, suspende seu valor ético e moral e parte para o ataque ou resiste a tentação estoicamente? O legal é o desenvolvedor falando, a mulher no caso, que o estilo de gameplay dela é porra louca. Ela banca pirata, ela aborda todo mundo, rouba tudo que puder, incluindo as próprias naves dessas pessoas e tem uma obsessão por sanduíches. Ela leva todos os sanduíches para o setor de armazenamento de cargas e ela tem uma mesa específica para guardar esses sanduíches, onde ela vai acumulando montes e montes lá. Isso é para mostrar para a gente que dá para seguir muitos caminhos. Dá para personalizar os ambientes, pelo menos até certo nível. Espero que seja uma tremenda liberdade no que diz respeito à decoração de ambientes, sinceramente. Pessoal, eu estou recebendo muito feedback positivo, vocês estão gostando das análises, eu sei que esse tipo de vídeo costuma ser bem agradável para muita gente, porque a gente fica aqui especulando junto, pensando sobre um jogo que vai sair que todo mundo quer consumir. Então, eu vou pedir a força para vocês, é difícil fazer esses vídeos, eles são super longos, então, se gostou, deixa o like, se não gostou, deixa o dislike, se você não é inscrito, e você quiser acompanhar mais vídeos assim, ou outros tipos de vídeos que eu faço muitos tutoriais, se inscreva no canal e dá a força, dá essa força, cada vez é mais difícil trabalhar com a internet, beleza? Vamos seguir então. Minuto 28, 56. O desenvolvedor está explicando que sim, existem NPCs que querem muito mais um contato amistoso e fazer uma amizade. Ele só não disse se como em RPGs bem-sucedidos, como The Witcher 3, por exemplo, essas decisões de você ser gentil e amigável vão ou podem gerar consequências no futuro. Alguns NPCs querem genuinamente conversar por estarem se sentindo sozinhos depois de muito tempo no vazio e na escuridão do espaço. Alguns estrangeiros podem estar procurando uma conexão humana na escuridão do espaço. Olha que legal isso. Eu gostaria de imaginar que dependendo das suas escolhas, como em jogos da Telltale, lá na frente isso possa gerar alguma consequência diferenciada. Seria muito legal isso aí. Partindo do pressuposto que não seja apenas diálogo, mas de fato uma proposta para você ir até a nave do cara ou da menina enfim ficarem conversando comerem eu acho que eu toparia na moral. É um risco né você não sabe se é uma armadilha ou não mas no caso específico dessa cena o desenvolvedor está dizendo que realmente é um convite genuíno e amigável. Na cena seguinte o desenvolvedor fala um negócio que foi inclusive motivo de questionamento em entrevistas do Todd Howard se como em outros jogos da Bethesda aqui nós teremos encontros aleatórios interessantes e a resposta foi sim. Segundo ele os momentos mais marcantes do jogo pelo menos vários destes momentos serão coisas que veremos por simplesmente explorar o jogo encontros que teremos enquanto alimentamos a nossa curiosidade marca registrada da Bethesda em vários de seus jogos isso tem que ser dito olhem o minuto 2913 imagine em chegar num lugar destes e descobrir que ele está coberto por uma espécie de gosma de alguma criatura que tomou conta do local o que será que está rolando lá não é missão não é nada que siga um script mas sim um momento aleatório que você só vai ver se você resolver ir até o local ou encontrá-lo por acaso isso é um bom detalhe de todos os jogos da Bethesda ou a maioria deles segundo Todd Howard são mais ou menos uns 50 momentos destes ao longo do jogo momentos únicos lugares estranhos pessoas que você vai conhecer e até mesmo missões secundárias momentos especiais que pretendem marcar a experiência do jogador num mapa vasto como Starfield imaginem só encontrar esse tipo de experiência em relação as missões entre aspas secretas ou especiais você pode acabar no final vivenciando uma situação completamente surpreendente diz o desenvolvedor corta para a cena do NPC surpreso em choque dizendo você é um humano enfim eu acho que vocês entenderam a pegada do bagulho esses momentos que foram construídos especificamente para serem escondidos no jogo e surpreenderem os jogadores podem levar você como jogador a caminhos que desviem da sua rota inicial planejada mas que isso é algo bom na experiência no geral do game pessoal ponto importante o jogo não tem um K de planetas ok todo mundo está dizendo um K um K tem mil planetas mil planetas o correto é que o jogo tem mil planetas mais um pouco eles não revelaram a quantidade exata mas é algo próximo a mil eu chutaria alguma coisa entre mil e mil e duzentos por isso que eu digo vida em mais ou menos cem planetas pode ser um pouquinho mais que isso pode ser um pouquinho menos o jogo se trata de explorar planetas de visitar locais jamais pisados de desbravar o universo é isso que a Bethesda quer essa é a missão principal dos desenvolvedores fazer os jogadores se perderem no espaço claro com campanha histórias e várias coisas para dar sentido a essa exploração o objetivo é tentar gerar no jogador um sentimento de maravilha de deslumbramento de surpresa e em outros momentos medo honestamente a Bethesda é boa nisso criar climas a City Project também a Rockstar também três empresas muito competentes nesse sentido minuto 29 e 41 eles vão mostrar alguns planetas em seguida e nós vamos dar uma olhada com calma neles eu estou julgando puramente por aparência e não lembro de ter ouvido nada a respeito mas o gigante marrom me parece um planeta gasoso existe um lado meu que tem um fascínio e curiosidade enormes por gigantes gasosos eles me dão medo eles me causam encanto tudo ao mesmo tempo o lado que me atrai é o que podemos ver por trás da camada espessa de gases o que tem dentro como é a atmosfera como são as tempestades etc o que me causa medo o que me causa medo pavor é imaginar uma nave tripulada e de repente a força gravitacional tragar essa nave e esmagá-la com todas as pessoas dentro seria uma morte instantânea ou seria lenta e horrível eu só sei que os momentos finais enquanto você ouve a carcaça da nave sendo cada vez mais pressionada até o segundo derradeiro inevitável são provavelmente os piores imaginar meu corpo e minha alma sugados e eternamente girando e virando pó num planeta com gravidade absurda sem o enterro apropriado as despedidas necessárias tendo como última visão o inferno apocalíptico da desolação da natureza irrefreável me dando um último adeus eu fico imaginando como seria se houvesse uma espécie de cápsula capaz de suportar toda a pressão de um planeta desses e alguém fosse insano o suficiente de entrar nesta cápsula e observar o planeta por dentro enquanto é arremessado para cima e para baixo preso em tempestades e outra mega furacões de intensidades quase imensuráveis e incalculáveis como essa pessoa seria resgatada depois será que poderia ser resgatada ou viveria o resto de seus dias nesse pesadelo daí você olha o planeta da frente menor cheio de nuvens esverdeado é como se ele vivesse no limite da sua existência antes do seu pai o engolir por completo aliás o nome do planeta menor é bem maneiro casal imaginem a sensação de você estar na superfície de casal um planeta de ordem rochosa e no céu o titã marrom ali esperando quando eu era pequeno tive o privilégio de ter acesso a revistas científicas com muito apoio visual muitas fotos de planetas e luas inclusive fotos conceituais de como seria estar na superfície daquele planeta e eu não conseguia parar de olhar era muito bom eu lembro em particular de uma das luas de saturno que é congelada morta e com o papai e seus anéis quase que grudados ali olhando tudo como um protetor ou como um juiz espero que esse jogo consiga passar esse tipo de sentimento pra gente como jogadores imagem seguinte e vemos mais um da família dos anelares um azul antártico com anéis azuis igualmente e se vocês olharem com calma dá pra ver os círculos climáticos talvez tempestades meio esbranquiçadas num azul bem claro são anéis dentro do planeta melhor dizendo faixas aparentemente o que você vê por fora não necessariamente indica o que há dentro é uma decisão artística com alguma inspiração científica mas me pego novamente pensando se este seria um planeta gasoso e acaso seja é possível ou não adentrar sua atmosfera e explorá-lo de alguma maneira já ouviram dizer que em Netuno as tempestades são tão intensas e a pressão é tão absurda que chove diamantes eu falei sobre isso eu acho que na primeira análise que eu fiz semana passada será que existe algo nos anéis que é possível de se fazer algum mistério sobrenatural algo a ser descoberto alguma tecnologia de camuflagem alienígena vocês viram que o tipo dele é gigante de gelo notaram ali está ali do lado nas informações o nome dele é Arcturus ou é Arcturus terceiro ou é Arcturus três e não vejo a hora de ir até ele então você tem o planeta Nira também de ordem rochosa veja os detalhes dos oceanos dele são formados por metal líquido meu povo metal pesado líquido será que podemos usar o metal líquido na fabricação de placas e peças variadas será que é possível endurecer esse metal pesado usar a forma líquida e moldá-la para as nossas necessidades vejam vejam que temos nele continentes consideráveis massas enormes de terra além do metal líquido esverdeado ao menos é esverdeado do espaço como seria delicioso poder usar esse material e construir equipamentos e peças um dos polos parece ser feito de puro gelo será? minuto 29 e 47 o incômodo em pousar num planeta que supostamente é escaldante a tal ponto que mal conseguimos enxergar alguns metros à nossa frente com pesadas correntes de ar quente a imagem da nave pousando a camada espessa da atmosfera meio que cobrindo boa parte da luz da estrela central vou sempre chamar de sol que vai ficar mais fácil tá bom? boa parte da luz cobrindo o sol os detalhes das luzes da nave aparecendo mais brilhantes que a própria luz natural poeira sendo levantada devido a força dos motores da nave assim esse jogo parece estar recheado de momentos cinematográficos vocês já devem estar enjoados de me ouvir falar isso e é verdade minuto 29 e 55 outro planeta congelado estéreo talvez ou guardador de um mistério ancião o que eu quero mais destacar nessa cena é a animação do personagem mexendo no controle do console de navegação estes detalhes sutis de você poder decidir coisinhas específicas como os graus e distâncias milimétricas quando na espaçonave me atraem pra caramba espero mesmo que eu como jogador possa de alguma maneira ter um pouco de controle sobre isso pensem comigo nós nos deparamos com um planeta branco como a lua talvez seja até uma lua daí a decisão precisa ser tomada do que fazer em seguida avaliar a força gravitacional será que vai interferir de alguma forma recursos a serem levados no momento de descer a nave quem vai comigo explorar o planeta o robô ou um ser humano aproximo a nave vagarosamente do corpo celeste ou entro com tudo e se o planeta for a base para uma emboscada eu tenho meios de me precaver muitas perguntas a se fazer antes de você decidir entrar num planeta minuto 32 e 58 alguém consegue lembrar de algum outro jogo que tenha animais tão bem feitos dinossauros com movimentação tão fluida num jogo de mundo aberto RPG eu estou tentando pensar e não consigo lembrar de nenhum mas acho que é porque eu faço uma associação imediata com No Man's Sky infelizmente até porque o jogo entregou algo bem diferente do que prometeu naquele primeiro fatídico vídeo de divulgação de No Man's Sky tenho certeza que outros jogos fizeram um trabalho tão bom ou até melhor que Starfield mas eu não consigo pensar em nenhum no momento eu estou falando exclusivamente de jogos de RPG tá pessoal RPG ou parecidos com RPG a movimentação dos animais está bastante natural minuto 33 05 esta é uma das fotos mais emblemáticas desse jogo porque aqui fica evidente o objetivo dos caras olhem primeiro para o planeta em que estamos rochoso gelado morto e bastante isolado silencioso sem vida alguma ou civilização perturbando a quietude você você olha para o céu e tem um primo enorme com seus anéis e logo acima uma de suas luas ou um outro priminho bem distante parecendo quase um anão perto do primeiro avermelhado olhem um pouco mais adiante e vejam outra lua ou talvez outro planeta também escondido em sua própria silhueta contra a luz do sol perdido ali flutuando sozinho esperando uma visita quem sabe vá com os olhos quase que em cima do sol e veja mais um planeta só que dessa vez ele está quase invisível escondido pelo chamativo pai de todos eles a estrela central dá para ver ali pretinho bem colado com os raios solares uma imagem para se guardar definitivamente minuto 33 e 19 estão mostrando outro exemplo de um planeta sem vida isolado e sem a presença de inteligência civilizacional eles mostraram muitos planetas gelados e alguns escaldantes e desérticos eu fico me perguntando quantos biomas será que eles conseguiram criar a gente sabe que consultaram a NASA e outras fontes de informação científicas mas ainda assim tenho quase certeza que planetas gasosos não vão estar no menu de degustação pelo motivo que eu já citei inúmeras vezes um planeta gasoso provavelmente não seria ponto de visitação vocês sabem qual é a dificuldade que uma empresa uma empresa que está desenvolvendo um jogo que fala de planetas e biomas etc como a Bethesda está fazendo tem para poder criar esses planetas por que eu estou falando que eu acho que não vai ter planeta gasoso na nossa experiência de mil e poucos planetas primeiro porque a própria a própria Hello Games com seus mais de é um número absurdo um trilhão sei lá quanto que é é um número muito grande de planetas eles não conseguiram fazer isso aí você vai dizer mas é porque eles não tiveram mais de 10 anos de desenvolvimento igual a Bethesda teve justo ok mas esse não é o único motivo por exemplo vamos pensar no planeta Vênus o planeta Vênus tem basicamente o mesmo tamanho da terra e tem quase a mesma massa muito parecido com a terra e muita coisa só que as semelhanças terminam aí Vênus está mais perto do sol quando você vai em Vênus a atmosfera de Vênus ela é tão densa ela é tão 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 densa que a sensação de você andar no solo de Vênus é quase a mesma de você estar dentro da água tentando se locomover isso devido a densidade da atmosfera vocês conseguem imaginar isso você tentar se locomover numa atmosfera e a sensação ser parecida com a que você tem debaixo d'água a atmosfera de Vênus ela é tão espessa principalmente nas partes mais externas mais altas ela cobre boa parte da luz do sol e quando você está em Vênus é como se sempre fosse de manhã cedo aquela luz fraquinha da parte da manhã a atmosfera de Vênus é basicamente enxofre então quando chove em Vênus é como se estivesse chovendo ácido sulfúrico só que a chuva não cai no solo porque antes da chuva encostar no solo no solo rochoso de Vênus o planeta é tão quente devido a atividade vulcânica e a proximidade com o sol que a chuva evapora antes disso então são tantos fatores a pressão lá é tão alta que provavelmente em 5 segundos que você estivesse no solo ou sei lá 10 segundos 1 minuto não sei mas um tempo assim muito pequeno você seria completamente esmagado a tua nave a nave que você fosse para o solo de Vênus depois de algumas horas ela seria esmagada existe essa dificuldade aí se vocês vão dizer assim ah mas é um jogo é ficção científica eles poderiam inventar uma maneira de você fazer uma nave específica com material específico que não fosse pressionado para uma atmosfera assim teu traje aguentasse essa pressão e tal poderiam e seria interessante seria mas eu fico pensando será que do ponto de vista de programação eu sou leigo eu não tenho esse conhecimento todo mas parece que para programar por exemplo a questão do personagem debaixo d'água em qualquer jogo quando o personagem tem que ir debaixo d'água toda a física muda a física se comporta de maneira diferente eles tem que programar isso tudo e parece que geralmente a maioria dos jogos tem um problema com isso na hora que o personagem tem que ir para debaixo d'água dá um problema sei lá não fica tão legal não é todo jogo que acerta eu imagino que se eles fossem fazer isso com os planetas seria uma programação diferente de física de comportamento físico para cada planeta ou pelo menos para planetas específicos que se comportassem dessa maneira então assim eu não sei exatamente quão difícil quão complexo seria e se isso aumentaria digamos o tamanho de dados do jogo se o jogo ficaria com 500 giga 600 giga por causa disso eu não sei dizer eu sou leico mas que seria maneiro seria a gente poder por exemplo visitar Vênus lembrando que de novo tem muita atividade vulcânica em Vênus e eu me pergunto será que nós vamos encontrar atividade vulcânica em muitos planetas aqui em Starfield já pensou você está no planeta e de repente estoura um vulcão e começa a jogar gás carbônico seja lá o que for para a atmosfera e jogar lava para o alto e por causa disso você teria muita atividade geológica naquele planeta muitos terremotos imaginem você pousa a nave no planeta começa a ter terremoto por causa de atividade vulcânica se tiver sei lá água no planeta poderia ter tsunami imaginem são muitas coisas ultra mega interessantes são muitos fatores científicos que eu não sei se a Bethesda teria tecnologia para fazer e se tivesse conseguiria comprimir todos todos esses dados de uma maneira que fosse que não precisasse o jogador ficar 10 dias fazendo download antes de poder jogar e eu estou falando de um jogador que tem uma internet boa imaginem aqueles países que não tem internet tão boa assim e a intenção da Bethesda como qualquer desenvolvedora é vender para o maior número de pessoas possível certo imagina só um sei lá um console tendo que ficar uma semana ligado para fazer o download de um jogo e outra caberia no HD desse console quanto de memória ocuparia no HD de um computador não sei mas um dia a gente vai chegar nesse nível claro nós vamos chegar nesse nível um dia a inteligência artificial vai estar muito evoluída a própria inteligência artificial pode ajudar nisso aí não precisa nem do tal do procedural mas enfim não sei se vai ser o Starfield pode ser que seja pode mas eu acho que eles teriam falado isso já eu acho né mas que seria interessante seria vamos continuar aqui então o que será que eles vão fazer para evitar a armadilha de repetição extrema aliás a visão desse planeta é super agradável à noite vocês não acham? aparenta ter quase nenhuma ou pouquíssima atmosfera e isso faz com que o céu estrelado o espaço sideral seja praticamente o cobertor do lugar acho que a linha no horizonte indica uma camada de atmosfera bem débil bem fina o que é atraente aos meus olhos dito tudo isso são esses efeitos de luzes e sombras a Bethesda trabalhou muito bem pelo que vemos nesses 45 minutos minuto 33 e 26 sabe aquele negócio que muitos devem estar se perguntando no começo tudo é incrível depois você se acostuma e quer seguir com o jogo e não perder tempo e aí? o desenvolvedor está falando de certa maneira sobre isso agora pesquisar estudar um planeta com seu radar é uma boa maneira de economizar o seu tempo já que a pesquisa revela muitas informações necessárias e importantes para o jogador como o tipo de atmosfera a fauna a flora se existem ou não existem e quão frequente elas são além dos recursos possíveis de se encontrar no planeta para a criação de equipamentos bases personalizações e upgrades em geral acaso você esteja muito necessitado de algo não precisa perder seu tempo indo até um planeta e ficar procurando você escaneia e você já sabe minuto 33 e 37 mais uma vez reforçando que os planetas usam tecnologia procedural um nome que causou indisposição entre a indústria na verdade entre os consumidores depois de Numan's Sky mas faz todo sentido usar a tecnologia quando você tem mais de 1k de mapas diferentes planetas e luas são mapas por si só mas os detalhes que os jogadores vão descobrir nestes planetas e luas quando houver algo neles foram todos feitos a mão pela Bethesda e talvez isso seja o maior e principal diferencial desse jogo para outros que seguem essa linha pelo que eu entendi e posso ter entendido errado os planetas são gerados à medida que o jogador se aproxima deles assim como é em Numan's Sky e tudo dentro dele a partir deste momento começa a ser alocado estou com medo sinceramente e é a primeira vez que eu acho que vou falar isso na análise eu estou com medo de loading screens nesse jogo ninguém fez essa pergunta e não houve sequer um comentário por parte dos desenvolvedores nem do Todd Howard a respeito dos loading screens de Starfield mas assim que tudo é gerado então outro programa entra em ação e começa a carregar tudo o que foi criado à mão para dentro daquele planeta para que o jogador possa então explorá-lo estamos falando de postos abandonados assentamentos ocupados criaturas plantas etc devido a esta escolha criativa o desenvolvedor explica que mesmo que um amigo seu visite o mesmo planeta não necessariamente a sua história e a dele serão iguais e por que isso? porque vocês podem ter experiências diferentes dependendo do que um ou outro encontre e como escolher agir diante dessa situação interagir com um NPC local além das decisões tomadas isso é uma tremenda afirmação ambiciosa porque bom chega de falar de um menos Sky um pouco né seguindo os devs batem mais uma vez na tecla de que você vai escolher o estilo de gameplay e como vai se relacionar com os planetas e pessoas e criaturas e locais encontrados nestes planetas você pode interagir de maneira mais belicosa combativa ou científica pesquisando registrando tudo e com isso recebendo recompensas ou ainda simplesmente observacional passiva turística bem casual depende de cada pessoa aliás se você tiver disposição e conhecimento é possível pesquisar determinadas criaturas e plantas e passar a consumir recursos destas formas de vida obtendo mais uma forma de geração de créditos para você eu não entendi direito se as plantas produziriam frutos por exemplo e você venderia ou se você literalmente destruiria as plantas pelos recursos a mesma dúvida acerca dos animais você vai consumir os animais pelos recursos que poderiam ser extraídos por exemplo ou você vai usar estes animais como forma de ajuda na obtenção de outros recursos minuto 35 e 40 acho que é a primeira imagem de raios relâmpagos que vemos ou estou enganado uma tempestade respeitável tomara que tenhamos umas bem desafiadoras seguindo com as criaturas vamos ver o que os devs dizem queríamos criaturas que não fossem necessariamente monstros mas naturais ao ambiente coesas como bioma uma coisa que eu pessoalmente notei e curti é perceber que algumas delas tem carapaças mais grossas como couros enquanto outras possuem uma estrutura menos densa lembrando que caranguejos com a pele mais maleável a maioria me lembra grossas camadas de couro alguém viu algum animal com penas ou pelos eu acho que não espero que o design de som dos animais seja excelente quando o sol se move toda a luz é calculada com um algoritmo e muda conforme a atmosfera também ouçam com atenção isso pode gerar fotos e momentos bastante interessantes já falei algumas vezes mas repito o jogo que mais me impressionou até hoje foi o Red Dead Redemption 2 além de ter sido a primeira vez que eu vi isso o uso do RTX de maneira espetacular foi uma tremenda visão para mim em termos de tecnologia tomara que a Bethesda tenha usado bem porque esse jogo começou a ser concebido há mais de 10 anos antes dessa tecnologia ter sido sequer inventada ou implementada um comentário que me deixa muito animado é que o objetivo principal dos devs foi usar a iluminação de maneira a ser mais próxima de um sentimento cinematográfico um feeling da sétima arte para o jogador e isso só confirma todas as impressões que eu estava sentindo falta eles confirmarem ou falarem algo a respeito das câmeras e das cutscenes se também vão ser cinematográficas se teremos isso ou não minuto 36 e 10 vejam se esta iluminação não é uma coisa de cinema eu vi algo próximo disso com mods no Fallout 4 e vi algo maravilhosamente usado em Red Dead Redemption 2 Cyberpunk também fez um trabalho bem decente nesse aspecto minuto 36 e 15 dá para ver luzes e cores trabalhando em favor do sentimento cinematográfico e a câmera cinematográfica Bethesda nós teremos ou não 36 e 19 opa 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 vamos parar porque né olhem bem para isso pessoas o que é isso um bioma tropical plantas coloridas árvores densas e grandes aparentemente boas florestas para desbravar sol forte uma criatura reptiliana de porte grande buscando talvez uma sombra vai me dizer que você não gostaria de visitar um planeta assim no jogo pressa para quê e provavelmente montaria um posto avançado aqui lugar para lá de agradável pelo menos a primeira vista pouco mais adiante estamos numa caverna com bioluminescência e sei lá porquê imediatamente lembrei do primeiro filme do avatar eu estou fazendo várias associações a filmes porque está evidente que o jogo utiliza desse tipo de estímulo cinematográfico para mexer com nós com nós os jogadores minuto 36 e 25 que planeta bonito vocês acham que é neve isso aí eu estou um pouco na dúvida mas eu gosto dele ter muitas cadeias montanhosas e ter outro planeta gigante ali colado quase na atmosfera é sempre bonito ver esse tipo de impossibilidade científica ou quase agora pergunto novamente vocês não acham que está sendo mostrado muito planeta gelado será que eles estão escondendo biomas mais diversos de propósito aguardemos 36 e 29 este é o tipo de imagem que dá um wallpaper perfeito e logo em seguida a imagem do que parece ser o resto de uma grande não parece a carcaça de uma nave de grande porte será que vamos poder explorar esse tipo de coisa e encontrar algo de útil não digo necessariamente loot mas conhecimento imagem seguinte é de um planeta desértico com muitas dunas interessante a gente vê dunas e já pensa no famoso duna os vermes da areia corta para a imagem seguinte estamos numa floresta que poderia ser uma espécie de bambuzal solo bastante avermelhado será que isso pode ser indicação de diferença de fertilidade será que vamos plantar coisas como em Fallout 4 nem lembro se plantamos algo em Skyrim repararam nos sons da floresta uma das coisas que eu também gostei na decisão dos devs em relação aos planetas foram esses biomas onde existe um padrão seguido rochas iguais e até na mesma direção isso é algo que você vê muito presente no nosso planeta pode estar ligado a uma série de fatores incluindo erosões e efeitos climáticos específicos minuto 36 e 40 que legal você chegar num lugar desse e se deparar com uma cidade em ruínas esperando você entrar e desvendar seja lá o que for que existe de mistério ou talvez nenhum mistério mas loots interessantes ou pistas que deem início a uma quest eu chutaria observando a imagem que tem a ver com algo alien e com algum mistério porque existem umas pedras ali flutuando não é legal você estar no planeta e se deparar com uma cidade alien escondida veja que ela é parcialmente encoberta por aclives rochosos e mesmo algumas árvores esporádicas isso tudo é bom demais corta pra um planeta de novo gelado e pelo menos desta vez vemos neve caindo tá aí um ponto fraco meu a neve outro candidato a criação de um posto avançado ou mesmo uma base isso sem contar a iluminação global Red Dead Redemption 2 Feelings corta e agora vemos coqueiros coqueiros que maneiro primeira associação na minha mente Califórnia não me pergunte a razão 36 e 47 ok esta imagem eu deixo pra vocês ah pessoal olha essa paleta de cores meio a meio quente e frio vermelho e azul e seu personagem ali estrategicamente a composição dessa foto é belíssima eu nem acredito a gente está chegando no final das análises de Starfield falta mais um vídeo para eu terminar o conteúdo de 45 minutos e a gente vai falar de construção de base e um monte de coisas maneiríssimas foi uma jornada muito legal para mim essas análises todas foi a maior análise que eu já fiz de um vídeo a maior de todas se vocês pegarem e somarem todos os minutos de todas as análises vai ver aí que passaram de 5 horas e olha que eu não terminei ainda falta o último vídeo e é isso gente Starfield está chegando se essas análises ajudaram vocês a controlar um pouco a hype Deus seja louvado galera um abraço para todo mundo não deixou like deixa se está gostando dos vídeos e não está inscrito e se inscreve aí um abraço Deus abençoe até o próximo vídeo está chegando Starfield segura a hype